Música Deus reservou uma palavra especial para o seu coração, então aproveite e receba agora esta mensagem do céu através do pastor Adriano Mendes que veio diretamente do Distrito Federal e foi um dos preletores do grande congresso do Monte Sinai, então fique agora com a palavra de Deus para o seu coração A paz do Senhor queridos, eu sou o pastor Adriano Mendes, estou tendo a alegria de participar do programa Impacto programa este realizado pela Assembleia de Deus de Santana, igreja pastoreada pelo querido pastor Lúcio Francis estamos na ocasião de celebrações maravilhosas, 46 anos do Círculo de Oração e o Centenário é uma festa também, onde estamos celebrando o Centenário das Assembleias de Deus no estado do Amapá eu quero para a ocasião convidá-los para a leitura de dois versículos da Bíblia Sagrada que encontram-se no livro do profeta Ezequiel conhecido como um dos profetas maiores Ezequiel capítulo 3 versículos 22 e 23 diz assim a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo levantei-me e saí para o vale e eis que a glória do Senhor estava ali como a glória que eu vira junto ao rio Kebar e caí com o rosto em terra como lhes disse o profeta Ezequiel é considerado um dos profetas maiores dentro do contexto bíblico conhecido por todos nós Ezequiel também é um profeta que Deus levantou com um ministério que nós podemos dizer impactante com um efeito tremendo, glorioso e maravilhoso Ezequiel quando Deus o chamou ele estava às margens do rio Kedar ou Kebar como você preferir chamar no cativeiro babilônico a Bíblia diz que Deus o chama levanta-o como um profeta se você pegar o capítulo 2 do livro de Ezequiel você vai ver Deus dizendo filho do homem ponte de pé e eu falarei contigo capítulo 2 e capítulo 3 você vai ver ali o chamamento do profeta Ezequiel neste texto ou a parte deste texto que nós acabamos de ler traz uma mensagem tremenda pelo fato de Deus falar com Ezequiel aqui comissioná-lo a ele ir a um vale dizendo que lá falaria com ele no vale engraçado que Deus tem umas experiências ou Ezequiel tem umas experiências com a glória de Deus tremendas primeira experiência que ele teve com a glória de Deus lá às margens do rio no cativeiro babilônico segunda experiência que ele está tendo aqui ou uma das também que ele está tendo aqui capítulo 3 versículo 22 e 23 no vale outra experiência grande que você vai ver Ezequiel tendo é no capítulo 37 no vale chamado vale de ossos secos quando a Bíblia sagrada fala de vales a Bíblia está falando de uma planície de terra localizada entre cadeias de montanhas conhecido geograficamente como as partes baixas você sabe que quando Deus chamou Moisés no capítulo 11 versículo 11 de Deuteronômio isso é só uma alusão espiritualizando Deus disse a terra que vocês irão possuir é terra de montes e terra de vales ou seja o que Deus estava dizendo aqui é vocês viverão momentos bons e momentos difíceis lugares altos e lugares baixos você sabe que todas as vezes que referimos a um vale estamos falando de uma situação difícil que nós estamos passando a Bíblia por sinal fala sobre vários tipos de vale vale do sal vale do rei vale da decisão vale de quedá vale da sombra da morte vale de ossos secos vale dos gigantes e por aí vai são muitos vales para representar desafios situações difíceis situações desafiadoras e complicadas na nossa vida o que eu acho interessante é que a ordem de Deus foi levanta-te vai ao vale e lá eu falarei contigo a Bíblia diz que Ezequiel levantou-se e foi ao vale aí Ezequiel diz assim e chegando no vale a glória de Deus estava lá ou seja quando Ezequiel chegou no vale ele já se depara com a glória de Deus que estava lá engraçado que ele diz assim ó engraçado forte tremendo é que ele diz assim ó a glória que eu vi lá no vale era como a glória que eu vi lá as margens do rio quebar se você vê o capítulo lá da experiência que Ezequiel tem com a glória de Deus é de uma forma que ninguém jamais viu a glória de Deus como Ezequiel viu Ezequiel dá até uma cor para a glória de Deus ele chama de ambar cor alaranjada ou seja uma experiência de uma roda entrando no outro vocês sabem muito bem aquela coisa que ninguém consegue definir aquilo lá foi uma experiência gloriosa da glória de Deus aqui Ezequiel está dizendo no vale Deus manifesta a glória dele para a minha vida o que eu quero dizer para você é que é muito simples eu não sei que tipo de vale você está enfrentando vale fala de sua ação difícil talvez você está enfrentando um vale na sua vida que parece interminável que parece ser o fim de todas as coisas mas acredite uma das maiores especialidades do Deus da glória é manifestar a glória dele em situações difíceis que nós estamos passando o que para você parece ser o fim para Deus é o início de uma nova história o que para outras pessoas parece ser a derrocada ou a derrota da sua vida para Deus é o princípio de uma nova história de uma nova experiência creia nesta palavra Deus é especialista em nos visitar no vale e a visita de Deus no vale que você está enfrentando será uma visita gloriosa o tema da celebração do centenário aqui é revestidos pela glória de Deus no centenário então nós não podemos de forma alguma deixarmos de crer que a glória de Deus a ingerência da glória de Deus a presença da glória de Deus a manifestação da glória de Deus é algo que nós iremos vivenciar experienciar e desfrutar eu não sei o vale que você está enfrentando mas este vale tornar-se a palco da manifestação da glória de Deus esse vale será o lugar onde Deus vai manifestar a glória dele e ao invés de ter morte nesse vale vai ter vida neste vale por causa da glória de Deus ao invés de ter derrota neste vale vai ter vitória neste vale por causa da glória de Deus ao invés da experiência do vale ser uma experiência traumática e catastrófica a experiência desse vale vai ser uma experiência gloriosa para a glória do Deus da glória que permitiu você ir ao vale porque quer revelar a glória dele no vale que você está passando creia nesta palavra este vale será o lugar da glória de Deus se manifestar na sua vida e todos verão quando você chegar no vale a glória estará lá eu quero convidar você agora para uma palavra de oração eu quero orar por você independente do vale que você está passando onde você estiver agora talvez na sua casa no hospital no trabalho no seu carro se você está assistindo esse programa é porque Deus tem algo para a sua vida ore comigo por favor pai querido em nome de Jesus eu quero neste momento elevar aqui uma palavra de oração senhor por vidas que estão neste momento enfrentando vales situações dificílimas pessoas que estão querendo desistir e desanimar a tua palavra diz que o senhor visitou o vale e que quando Ezequiel chegou lá tua glória estava lá senhor vai agora neste hospital pai e visita esta pessoa o vale desta pessoa com a tua glória estas pessoas que estão em casa no trabalho em qualquer lugar que elas estiverem agora que a tua glória vá ao encontro delas e o milagre aconteça para o louvor e a glória do teu nome não esqueça Deus visitará o seu vale com a glória dele que Deus te abençoe em nome de Jesus Música 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 Música